Gravar o vídeo aqui de boné da Apollo É um boné Todo camuflado, como vocês podem ver Todo camuflado, boné camuflado Da Apollo E tem o bordado da Apollo Aqui na cor marrom Bordado em alto relevo E como vocês podem ver É um boné aba curva Aba normal curva Aba normal curva Um boné Esporte caba normal curva Para adultos e adolescentes Como vocês podem ver aqui E é um boné para adultos e adolescentes Porque tem o fecho de regulagem aqui Fecho de regulagem de velcro Então serve para a maioria dos tamanhos de cabeça De adultos e adolescentes Na largura e na circunferência É um boné muito bonito Então Eu estou gravando esses vídeos Porque muitas pessoas gostam de boné Assistir o vídeo de boné E adoro boné Então Caso você esteja assistindo esse vídeo E ainda não se inscrever no meu canal Por favor Não se esqueça de se inscrever no meu canal Comentar e dar um like no vídeo Muito obrigado E fui É só um vídeo E aí Eu vou mostrar um vídeo E aí E aí E aí Obrigado.